e muitos me perguntam qual o caminho para atrair dinheiro bom se você entende que todo universo é feito por frequência eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento de vocês se você tem o seu rádio e você quer escutar uma determinada rádio que você gosta que toque as músicas que você gosta você vai ter que sintonizar a freqüência para que a freqüência do receptor a freqüência do emissor como assim a rádio que está localizado fisicamente em algum lugar tem as suas antenas de transmissão as transmitem um sinal e o seu rádio é o é o receptor tá ele tá ali para receber receber não só a freqüência daquela que você gosta rádio que você gosta mais de várias outras rádios não tem milhares e milhares de freqüências é disponível mas é ele não ele não pode sintonizar duas três freqüências ao mesmo tempo você ele ele você precisa sintonizar exatamente a frequência dele para que ele possa receber mas para isso tem que ter ressonância tem que tá em harmonização então o caminho né para que você alcance a prosperidade financeira da sua vida é você sintonizar a freqüência do dinheiro da prosperidade ea freqüência mais poderosa tá do universo é a freqüência do amor então quando você começa a limpar os seus pensamentos que são alguns pensamentos maus e troca pelo pensamento de bom quando você começa a emanar gratidão ao invés de escassez de raiva pelo aquilo que não se conquistou esse é o caminho para se conseguir para sintonizar a freqüência do que você acha 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 que você